Olá pessoal, eu sou Edu Cassela e hoje na História do Futebol a data é 18 de agosto. Começamos com os amistosos. Na data 18 de agosto de 78 em Bucarestes, na Romênia, a Ponte Brita derrotou o 4x3 o Bivoco Coraléia da Romênia. Jogando pela posição em terceiro lugar no torneio Palma de Manorca, o Flamengo em Manorca, o Flamengo derrotou o Raio Valecano por 2x1 na data 18 de agosto de 78. Jogando em Vigo na Espanha em 18 de agosto de 77, pelo torneio de Vigo, o Atlético Mineiro derrotou o Sporting de Lisboa por 1x0. Amistosamente jogando na data 18 de agosto de 68 em Santiago do Chile, o Botafogo derrotou o Colo Colo por 2x1. Atuando em Buenos Aires, na Argentina, na data 18 de agosto de 68, o Santos escolheu o Benfica de Portugal por 4x2. Pelo torneio de Tereza Herrera, na data 18 de agosto de 66, Real Madrid e Corinthians ficaram no empate 1x1. Pelo torneio colombiano de Uelva, na data 18 de agosto de 64, na Espanha, a Portuguesa do Rio derrotou o Farra Bado Marrocos por 3x2. Vamos aos clubes aniversariantes de hoje. Associação Atlética Maquinhas e Colégio. Fundada em 18 de agosto de 1898 na cidade de São Paulo, o clube foi o primeiro no Brasil criado para a prática de futebol. Participou por 13 vezes o Campeonato Paulista, entre 1902 e 1922. A equipe foi extinta em 1923. A Associação Beneficiente Cultural e Recreativa dos Marítimos. O clube já extinto foi fundado em 18 de agosto de 1951, comentaria hoje 70 anos, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Disputou quatro campeonatos sul-mato-grossenses, 95, 96, 97 e 98. Também disputou o Campeonato Estadual do Mato Grosso de 75, antes da divisão dos estados. Até os anos 70, era o clube mais popular de Corumbá, onde foi pentacampeão cidadino em 54, 55, 56, 57 e 58. Na década de 60, outros dois títulos, 60 e 62. O seu mascote era o marinheiro Copay, FC Den Bosch. O FC Den Bosch foi fundado em 18 de agosto de 65, completa hoje 56 anos, na cidade de Ertogenbosch, na Holanda. Foi campeão holandês uma vez, em 1947, quando se chamava BVD. Conquistou o título da segunda divisão holandesa quatro vezes, em 71, 99, 2001 e 2004. A última participação da primeira divisão foi na temporada 2004 e 2005. Rua Divan Nisteloi viciou sua carreira profissional no clube. Deportivo Itaú Chacal. Foi fundado em 18 de agosto de 48 como Deportivo Itália, na cidade de Caracas, na Venezuela. Em seu período de atividade, também teve os nomes de Deportivo Itaú Chacal e Deportivo Petare. Nome que se mantém até hoje. Atualmente, o clube joga a segunda divisão do país. Conquistou o título nacional em 61, 63, 66, 72 e 99, como Itaú Chacal. Em 71, pela primeira fase da Libertadores, a equipe proporcionou uma das maiores zebras do campeonato, em todos os tempos, ao derrotar o Fluminense por 1x0 em pleno Maracanã. O Olímpico Esporte Clube. Foi fundado em 18 de agosto de 1958, faz hoje 63 anos, na cidade de Itabaianinha, em Sergipe. O Dragão da Zona Sul, como é conhecida por seus torcedores, jogou o Sergipano da primeira divisão 18 vezes, sendo a última em 2019. Foi vice-campeão em 1996. Foi campeão da segunda divisão em 1990 e 1994. Princesa do Solimões. O Princesa do Solimões Esporte Clube foi fundado em 18 de agosto de 1971. Completa hoje 50 anos, na cidade amazonense de Manacapuru. É o clube mais tradicional do interior amazonense. Foi campeão estadual em 2013 e vice em 1995, 1997, 2014 e 2016. O Tubarão do Solimões participou de 29 edições da primeira divisão estadual. Na Copa Verde, em três oportunidades, da Série B, em 89, da Série D, em 2014 e da Copa do Brasil, em 2014, 15, 16 e 17. Esporte de Porto Novo. O Esporte de Porto Novo foi fundado em 18 de agosto de 1956. Completa hoje 65 anos, na cidade de Porto Novo, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. É um clube poliesportivo que joga o campeonato regional da ilha de Santo Antão, cujo campeão e vice disputa o Campeonato Nacional, com os vencedores e vice das demais regiões do país. Já conquistou três títulos regionais, em 2006, 2007 e 2009. União Esportiva Portuguesa. O já extinto União Esportiva Portuguesa foi fundado em 18 de agosto de 1915, na cidade de Manaus, graças à fusão entre duas equipes de origem lusa, o básico da gama e o 11 português. O clube adotou um uniforme alvinegro, idêntico quanto o Botafogo do Rio. Já em 1916, participava do Campeonato Amazonense da Primeira Divisão. Foi campeão amazonense em 1934 e 1935. Clube Social e Deportivo Vítia Espanhola. Foi fundada em 18 de agosto de 1940, como um clube de boxe e atletismo, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Apenas dez anos depois é que se iniciou a prática do futebol. Disputou sete vezes na Primeira Divisão, sendo a última nessa temporada de 2021. Foi campeão da Segunda Divisão em 2001. Ipiranga Futebol Clube. O Ipiranga Futebol Clube foi fundado em 18 de agosto de 1924, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Foi campeão do interior gaúcho em 2009. Conquistou também cinco títulos na Segunda Divisão em 67, 89, 2008, 2014 e 2019. Disputou 29 vezes o estadual da Primeira Divisão. A Série C sete vezes, a Série D duas vezes e a Copa do Brasil seis vezes. Atualmente joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos agora aos jogadores. Quem faz aniversário hoje é Emir Sparic. Nasceu em Dubrovnik, na Bosnia, em 18 de agosto de 1980. Completa hoje 41 anos. O jogador Bosnia, que atua de zagueiro, joga atualmente no Hamburgo da Alemanha. Foi o capitão de sua seleção na Copa de 2014 e considerado, em 2015, o melhor zagueiro do mundo para o Instituto Europeu de Futebol. Esteban Cambiasso. Esteban Cambiasso nasceu em 18 de agosto de 1980, faz 41 anos, na cidade argentina de Buenos Aires. Foi um equipista que atuou em sua maior parte da carreira na Inter de Milão, onde conquistou 21 títulos. Disputou 52 jogos pela seleção argentina. Jogou a Copa de 2006. Jogou também pelo Independiente, River Plate, Olímpicos, Leicester, Ciri e Real Madrid. Encerrou a carreira em 2017, quando fez um curso para técnico de futebol. Gianni Rivera. Gianni Rivera nasceu em 18 de agosto de 1943, em Alessandria, na Itália. E o campista habilidoso é considerado um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos. Iniciou sua carreira no Alessandria, mas passou o restante seu tempo no futebol atuando pelo Milan. Onde ganhou todos os títulos possíveis no clube milanês. Jogou pela seleção italiana 60 vezes. E disputou 4 Copas do Mundo, 62, 66, 70 e 74. Após encerrar a carreira, se lançou na política. Juste Fontaine. Juste Fontaine nasceu em 18 de agosto, em Marrakech, no Marrocos. Porém, tem nacionalidade francesa. Foi um dos mais importantes jogadores da história do futebol francês. Comenageado pela Federação Francesa de Futebol, em 2005. Como o maior futebolista francês nos últimos 50 anos. É até hoje o maior artilheiro em Copas do Mundo, com 13 gols na Copa da Suécia. Em clubes atuou em sua carreira, principalmente no Nice e no Reines. Pela seleção, jogou 21 partidas e marcou 31 gols. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e amanhã tem mais. Um grande abraço.